Nos encontramos neste momento aqui na Secretaria de Saúde de Itaperuna, onde o Secretário de Saúde, Marlon, está recebendo os vereadores de Itaperuna com o objetivo de tratar dos problemas salariais, atrasos e falta de pagamento, tanto daqueles funcionários que trabalham no sistema de RBA, quanto de funcionários e médicos da UPA. Haverá uma primeira conversa entre secretário e vereadores, onde uma pauta deverá ser ajustada para, posteriormente, os vereadores e o secretário conversarem com os trabalhadores que se encontram reunidos no Ambulatório do CAPES, na rua Rui Barbosa. A qualquer momento, mais informações.